Música Foi no dia da feira de ciência, porque eu tive a oportunidade de conhecer as outras turmas. Foi no dia do meu aniversário, que eu fiz nove anos. Minha mãe preparou uma surpresa pra mim, que aí numa hora do recreio chegou um pouquinho de aniversário. Foi muito legal, eu fiz nove anos esse ano. Então, rapaziada, o melhor dia é quinta-feira, dia de educação física. Foi ano passado, porque eu tive a oportunidade de vir pra escola presencialmente e poder estar aqui ano passado e este ano, pra poder finalizar meu ano letivo na escola. Isso é algo muito importante pra mim. O melhor dia é o dia que eu ia estar na quadra. Foi quando inauguraram a quadra. É quando a quadra inaugurou. Foi quando a quadra finalmente foi inaugurada e a gente pôde aproveitar muito aqui com todo mundo. Com certeza foi quando começou o festival de inverno, que eu pude ter uma interação maior com meus colegas e a gente ficou bem mais próximo. Foi quando teve a Cobernausa no passado. Foi um trabalho que foi muito grande e por mais que a gente não tenha ganhado, eu gostei do momento que eu passei aqui. Foi quando eu viava no destaque, no simulado e foi uma emoção que eu nunca tinha sentido antes e é isso. Foi a Feira de Ciências, porque a gente reutilizou o óleo. Foi quando a gente ganhou na Feira de Ciências. Foi quando teve o Dia das Mães, porque a gente apresentou. Foi quando ganhamos a Feira de Ciências, tanto porque a gente ganhou o prêmio e também porque reciclamos o óleo. Foi o dia que a quadra inaugurou. Foi que melhorou, não, que inaugurou a quadra. Foi a abertura da quadra e o Dia das Mães. Foi a inauguração da quadra, porque a gente brincou muito. Foi a inauguração da quadra. Foi o Dia das Mães, onde eu peguei um monte de coraçãozinho pra minha mãe. Foi quando a gente dançou com aquela vaga e fazia vários ciclos. Foi no dia que a inaugurou a quadra. Foi o dia do circo e o Dia das Mães. Foi a inauguração da quadra e o Dia das Mães. É o Dia das Mães. Foi muito bom. A inauguração da quadra. Foi o Dia do Circo e o Dia das Mães. Foi a inauguração da quadra e o Dia das Mães. Foi a inauguração da quadra. Foi na fazendinha. Foi de todos, mas o mais que eu gostei foi de quatro. É assim, ó, todo dia de educação física, o dia das mães e o dia que foi que apresentou a quadra. Essas aqui são as quatro que eu gostei. Foi o dia do adversário da escola. Foi da menina, a gravação da quadra. Foi o dia da paz. Eu achei que eu dei educação física, eu bico muito. Foi o dia da inauguração da quadra. Foi o dia da comemoração da quadra. Foi a inauguração da quadra. Foi o dia das mães. É o dia que eu formei. Foi jogar futebol. Foi no quinto ano a festa do pijama. Foi no aniversário solidário, em que o colégio deu cobertores de comida para moradores de rua. E um deles falou que ele estava muito feliz, que aquilo era necessário para viver, né? Foi a inauguração da quadra. Foi no quinto ano, quando a gente ganhou os Jogos Olímpicos com a Ana Paula. Foi quando a gente ganhou os Jogos Olímpicos no quinto ano com a Ana Paula. Foi o dia que eu ganhei o representante de turma. Foi o dia da inauguração da quadra. Foi quando eu fui com a inauguração da quadra. Foi o festival de inverno. Foi a inauguração da quadra. Foi o festival de inverno. Foi quando a gente ganhou a primeira tarefa. Foi o festival de inverno. Foi quando eu recebi o boletim, eu não levei a operação. Foi a inauguração da quadra. Foi quando a gente brincava na quadra no terceiro ano. Foi quando eu conheci minha sala. Foi a inauguração da quadra. Foi quando eu conheci a quadra. Foi quando a quadra inaugurou. Foi quando eu cheguei. Conheci a quadra. A inauguração da quadra foi muito legal. A feira de ciências dos anos passados foi muito legal. Eu adorei o aniversário da escola porque a gente se divertiu muito. Quando a gente meteu 16 a 4, andava no Lorenzo, no Enzo e no Bernardo na aula de educação física. E quando a gente fez as Olimpíadas no primeiro ano. Foi o dia que eu e minha turma fizemos um trabalho de artes que era para fazer um teatro. Como eu fazia sobre a chapa azul vermelha. Eu fui um lobo mau e foi muito bom esse dia. Foi ano passado. Foi no Festival das Olimpíadas, eu acho. Que dava para marcar a nossa presença, pintando nosso dedo. Eu fiquei muito feliz também por causa que dava para comprar um monte de coisinha. A minha família foi. E dava para tirar foto, a gente cantou o hino. E foi muito legal. E dava também para correr pela escola com um foguinho de mentirinha. Foi muito legal. Foi o dia que começou o Festival de Inverno, no ano de 2023, que é esse ano. Porque teve várias comidas muito gostosas e a gente foi de ver a quadra pela primeira vez. Gostei muito disso. Foi o dia do CIR. Que nesse dia teve muitas brincadeiras e a gente ganhou uma lembrancinha. Quando nós fizemos o Festival de Inverno do ano passado. Foi de ver meu irmão. Foi quando ele inaugurou a quadra. 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 Foi quando ele inaugurou a quadra e o refeitório. Foi quando eu teve a primeira festa do pijama. Quando eu cheguei, foi muito bem recebido. Foi no Festival de Inverno de 2002, que a gente veio caracterizado de banda Queen. Foi muito divertido. Esse dia ficou na memória e até hoje a gente começou a ver. Foi bem feliz esse dia. Foi quando eu ganhei, lá em 2021, como professora mais criativa nas Olimpíadas. E é possível. Quando inaugurou a quadra. Gostei muito do supermercado que a gente fez ano passado. Eu gostei muito quando a gente foi no lavagatório. Eu gostei da inauguração da quadra. Foi quando a quadra inaugurou. Gostei muito da inauguração da quadra. Eu gostei muito quando a quadra inaugurou. Quando a inauguração da quadra. Foi a inauguração da quadra. Foi quando eu entrei na escola. Foi quando eu passei por setor, conheci todos os meus amigos. Foi quando eu brinquei pela primeira vez com meus amigos na Brindade da Terra. Foi quando eu conheci os meus amigos. Foi quando eu encontrei meus amigos. Foi quando eu teve a primeira festa com o futebol de sabão. Foi quando eu entrei na escola. Foi o início do Festival de Inverno. Foi quando eu lançou o Festival de Inverno. Foi a inauguração da quadra. Foi quando eu fui contratada. Foi quando teve a viagem pra Rio de Janeiro É a receptividade dos alunos com mim Foi quando teve a festa do pijama Foi a inauguração da quadra Foi a literarte Foi a literarte Foi quando eu cheguei na escola e todo mundo falou pra mim Foi quando eu vi a quadra Foi o dia que eu entrei Foi quando eu fiz amigos Foi quando eu entrei no futebol de sábado Foi a inauguração da quadra Foi quando eu conheci a melhor turma Foi ter ganhado a Feira de Ciências 2022 Foi quando eu cheguei e me recepcionaram bem Foi no dia 22 de maio, foi meu aniversário E os alunos lembraram de mim, deram um abraço, cantaram parabéns Foi quando a minha turma começou a ler fluentemente Foi quando nós inauguramos a quadra E pudemos subir com todos os alunos, dia 11 de maio Foi o dia do circo Foi o dia de cantar pra mamãe Foi o dia do circo Foi o dia das mães Foi o dia das mães Na quadra jogando bola Foi o dia do circo Foi o dia dos mães Foi ontem porque eu fiz a melhor atividade Eu gosto de todos os dias Foi onde faz a atividade Foi o dia que eu pintei Foi quando foi o retorno das aulas Porque eu fiquei muito feliz de rever todos esses alunos do Colégio Amaus O dia que eu fui recontratada Foi o dia da Feira de Ciências Porque os meus convidados vieram Foi o dia que meus filhos fizeram uma homenagem pra mim no dia das mães Foi quando eu fui contratada Porque foi a minha primeira experiência como professora Foi o dia das mães O dia dos filhos Foi o dia da Vasco Foi o dia do Paquinho É dia pra escola Foi o dia das mães Foi o dia do Paquinho Eu gostei do dia das mães Eu gostei do dia das mães De fazer brigadeiro Foi o dia do circo É o dia da educação física Foi quando os alunos me receberam muito bem E cantaram até a musiquinha, né? Mariana conta um Foi o primeiro dia Quando eu cheguei eu fui muito bem recebida Tanto pela equipe docente da escola Quanto pelos alunos Foi quando, após a pandemia A gente começou a ser liberado E a gente fez o primeiro drive-thru Então, depois de muito tempo Eu consegui ver meus alunos pessoalmente E ficar impressionada com o quanto eles tinham crescido Eu vou chegar todos os dias Poder ensinar algo aos alunos E aprender muito com eles também Eu agradeço a Deus Por poder trabalhar nessa instituição Foi nas Olimpíadas Quando a gente foi para as plantas de hoje Foi para fazer as brincadeiras Foi o dia das mães Porque eu também vi aqui A inauguração da quadra Também do circo Foi o dia das mães Foi quando eu ganhei a copa no ano passado Foi quando eu vi a quadra Foi quando eu cheguei e fui bem recebida aqui Foi quando eu vi a quadra